Bom dia pessoal, bom dia galera, todos vocês do youtube Pessoal, galerinha, é o seguinte, hoje eu estou muito alegre aqui pessoal Cheguei aqui para dar comida para os bichos aqui na chácara E vi que a porca pariu Vou mostrar lá para vocês os porquinhos Que gracinha pessoal, de porquinhos que é Mostra para vocês Estão chegando aqui, eu fui dar comida para os bichos aqui Estou dando aqui para as galinhas aqui pessoal Estava dando a limpeza aqui na chácara Esses dias aqui, olha como está isso aí, só sequidão A seca aqui está brava pessoal, enquanto não chover Nós estamos aí nesse perrengue aí de seca Mas é assim mesmo, já dei a comida aqui para os bichos Agora vou mostrar para vocês aqui pessoal Os porquinhos Que gracinha Olha o pai aqui O pai é esse aqui, o pai do ano Olha, é daquelas raças Vermelhona Sem pelo, lisinho Aqui pessoal Vou mostrar para vocês aqui Eu cheguei aqui agora cedo Olha ele aí pessoal Pariu agora, agora, agora cedo pessoal Olha, tem quatro ali Dois vermelhos Um preto E tem aquele dali pessoal Só que aquele dali eu não sei o que está acontecendo Ele está assim Não sei se essa porca pode ter deitado em cima dele Eu não sei Ainda está ali, está vivo ainda Eu não vou mexer não Né A porca, pelo que eu estou vendo A porca pariu agora Ó Vamos ver, vou deixar aí Né Olha aí, olha aqui Beleza pessoal Cinco, cinco porquinhos Uma gracinha E pariu agorinha pessoal Ainda estou vendo aqui Tudo sujo aqui ainda Agorinha, agorinha Agora eu vou Dar comida aqui para eles Para jogar a comida aqui Ver se a porca como se levanta Eu não sei Ainda está deitada Ainda está debilitada ainda do parto Né Porque toda vez que eu chegue aqui Ela levanta Vem direto aqui para o coxo E agora ela está Está deitada, né Eu vou deixar ela aqui Quietinha aqui Né Vou só colocar a comida aqui Vou só observar de longe Para ver se Ela vai alimentar, né Esse porquinho está aqui Ainda está com o cordão ali Ó O cordão umbilical Ainda está ali Né Mas eu não vou Ficar muito aqui perto Para não deixar A porca também estressada Né Mas agora nesse Perito aí Que está fazendo esse parto Dela aí Né Para não quebrar o resguardo Não é isso Vou colocar a comida dela aqui E vou observar O que vai acontecendo Se ela pelo menos Vai levantar Mas é uma gracinha Eu só vim aqui Para registrar pessoal Para mostrar para vocês aí A gracinha que está Esse porquinho Tudo pequenininho Agora né Daqui três dias Eu volto aqui Para fazer A dose da vacina Né Que tem que aplicar nele Beleza Vou colocar a comida Aqui para eles aqui E observar Aí pessoal Ele levantou Né Agora Como está novinho Não tem como eu saber Quantos machos E quantas fêmeas não Né E não vou Nem pegar eles também agora Não Porque estão tudo novinho Mas depois eu estou mostrando Para vocês aí Para ver quantos machos Teve E quantas fêmeas Beleza Vou deixar a porquinha Agora aí No descanso dela Valeu pessoal Abraço para todos vocês aí Breve Breve mais novidade E Novos moradores Aqui da chacra Olha aí pessoal Que gracinha Está começando a mamar Pessoal Então é isso aí pessoal Agora é Dar A vacinação Para eles Para os porquinhos Né Mas graças a Deus Correu tudo Tudo bem Vou deixar eles aqui Mamando Né E Está com nós aqui pessoal Vale ou não vale Um like aí Dá um like aí pessoal Para os porquinhos aí Que gracinha Merece um like Não merece Valeu pessoal Abraço aí A todos vocês Tchau 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 Tchau